Isso é a Luca do Gado, um vaqueiro diferencial E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego o outro, ela volta de uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego o outro, ela volta E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego o outro, ela volta de uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego o outro, ela volta Eu até venho mal do foda-se, a botaria me aguarda Se eu fosse bom, eu ainda namorava Maltida de ex, me ligando de madrugada Se arrependeu porque a outra deu uma sentada Eu ativei o mal do foda-se, a botaria me aguarda Se eu fosse bom, eu ainda namorava Maltida de ex, me ligando de madrugada Se arrependeu porque a outra deu uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego o outro, ela volta de uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego o outro, ela volta E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego o outro, ela volta de uma sentada E ela joga, joga e joga na minha cara E eu pego o outro, ela volta E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego o outro, ela volta Tchau, Andei, contou Pisa logo do gado, o vaquero diferencial E para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça E aí, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo E esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Bota aqui pro vaqueiro E esse teu namoro tá ficando feio Beija logo esse sujeito Bota aqui pro vaqueiro E a cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama E a cidade inteira Sabe que quer voltar pra minha cama E tal por que tu se engana Risa logo do gado O vaqueiro diferencial E aí, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça E aí, admite aí E aí, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo E esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Bota aqui pro vaqueiro E esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Bota aqui pro vaqueiro E a cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama E a cidade inteira E a cidade inteira Sabe que quer voltar pra minha cama Então por que tu se engana Música 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 Era morador do sertão Marca de calor na mão lá do interior Mas eu moro na cidade Procurar melhoras Encontrei o amor E uma morena dos cabelos grandes Uma cintura dessa acabou Com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a se encontrar E nasceu o amor E uma tudo se apaixonou Pela menina da cidade Filha do Dudu Eu sei que você une o nosso amor Não se preocupa, nega Desiste, não vou E uma tudo se apaixonou Pela menina da cidade Filha do Dudu Eu sei que você une o nosso amor Não se preocupa, nega Desiste, não vou Aguenta, coração! Música Era morador do sertão Marca de calor na mão lá do interior Mas eu moro na cidade Procurar melhoras Encontrei o amor E uma morena dos cabelos grandes Uma cintura dessa acabou Com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a se encontrar E nasceu o amor E uma tudo se apaixonou Pela menina da cidade Filha do Dudu Eu sei que você une o nosso amor Não se preocupa, nega Desiste, não vou E uma tudo se apaixonou Pela menina da cidade Filha do Dudu Eu sei que você une o nosso amor Não se preocupa, nega Desiste, não vou Isso é lugar do galo vaqueiro Diferenciado, é tchô! Sérculito, séculito Que o vaqueiro está chegando Isso é lugar do galo vaqueiro Balançar o paredão Me mandou embora da tua vida Terminou comigo com mensagem 24 horas, tu me liga com saudade Da minha língua querendo matar a vontade Pena que acabou a gente Jamais que tá com saudade Nem cê tá no vem, cê tá no vem, cê tá no vem Que acabou o amor que seja eterna sacanagem Que pena que acabou a gente Jamais que tá com saudade Nem cê tá no vem, cê tá no vem, cê tá no vem Que acabou o amor que seja eterna sacanagem Isso é louca do gás, abalançar o paredão Me mandou embora da tua vida Terminou comigo com mensagem 24 horas tu me liga com saudade Da minha língua querendo matar vontade Que pena que acabou a gente Jamais que tá com saudade Nem cê tá no bem, cê tá no bem, cê tá no bem Acabou o amor que seja eterna, sacanagem Que pena que acabou a gente Jamais que tá com saudade Nem cê tá no bem, cê tá no bem, cê tá no bem Acabou o amor que seja eterna, sacanagem 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 Isso é louca do gás, bacana e diferenciada E começou, começou a competição No piseiro do vaqueiro contra o mega batidão E começou, começou a competição No piseiro do vaqueiro contra o mega batidão A galera do Black Punk chamando no passe É sequência, toma, 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 toma 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 A galera do meu piseiro Ação, chama na abração Gira, 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 solta a poeira no chão Calma na abração, chama na abração Gira, 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 solta a poeira no chão Calma na abração, chama na abração Gira, 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 solta a poeira no chão Gama na brasão, gama na brasão Dira, 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 solta a poeira no show E começou, começou a competição No piseiro do vaqueiro, bota um mega batidão E começou, começou a competição No piseiro do vaqueiro, bota um mega batidão A galera do Black Punk, amando no paciente É sequençado, toma, 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 toma A galera do meu piseiro Chama na brasão, chama na brasão Dira, 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 solta a poeira no show Chama na brasão, chama na brasão Dira, 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 solta a poeira no show Chama na brasão, chama na brasão Dira, 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 solta a poeira no show Chama na brasão, chama na brasão Dira, 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 solta a poeira no show Chega lá pro piseiro que é assim de bandera, papai Tem que respeitar Começou a putaria Ele gosta da sacanagem Tu quer ver confusão A partir do paredão É só saltar o piseiro E começa o desmantelou Ela bota no brazão É brincadeira abertão É isso que nós quer ver DJ aumentosão, aê Quero ver abertão, quero ver abertão É papai balançando e fazendo confusão Quero ver abertão, quero ver abertão É papai balançando Olha quer ver abertão, quero ver abertão É papai balançando e fazendo confusão Quero ver abertão, quero ver abertão Deixa as meninas dançar, ninguém separa não E se a Lucas do caro, quero diferenciar E se a Lucas do caro, quero diferenciar Nós quer ver abertão, quero ver abertão E se a Lucas do caro, quero ver abertão É papai balançando e fazendo confusão Quero ver abertão, quero ver abertão É papai balançando e fazendo confusão É papai balançando e fazendo confusão É papai balançando e fazendo confusão Olha o que que é isso, a novinha do Bahia entrando em aflito É que entre elas tá rolando um atrito Qual é que tem mais talento, qual é que sabe mais Vai começar o combate E só que a santa toma, toma, bate, bate com vontade E só que a santa toma, toma, bate, bate com vontade E só que a santa toma, toma, bate, bate Olha que soca, soca toma, 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 bate, bate E só que a santa toma, bate, soca, 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 toma, bate E só que a santa toma, 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 toma Chama no briseiro Isso é o pedro garoto Olha o que que é isso, a novinha do Bahia entrando em aflito É que entre elas tá rolando um atrito Qual é que tem mais talento, qual é que sabe mais Vai começar o combate E só que a santa toma, 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 bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate Olha que soca, soca, toma, toma, bate Soca, soca, toma, bate, bate, bate Com vontade, chama no bezer O vaquero tem que ter esse aberto Celo, tem que refeitar Se liga aí galera, que a pisada tá chegando Alugue uma casa, barco temenciano Eu vou levar a manã, duas que de trigada Do batula, barraqueira, quatro dias de chibata Se liga aí galera, que a pisada tá chegando Alugue uma casa, barco temenciano Eu vou levar a manã, duas que de trigada Do batula, barraqueira, quatro dias de chibata Cachaça, quenga, pare, dom, lolo Terminei com a mulher, foi pra potaria só Cachaça, quenga, pare, dom, lolo Terminei com a mulher, foi pra potaria só Olha cachaça, quenga, pare, dom, lolo Terminei com a mulher, foi pra potaria só Cachaça, quenga, pare, dom, lolo Terminei com a mulher, foi pra potaria só Se liga aí galera, que a pisada tá chegando Alugue uma casa, barco temenciano Eu vou levar a manã, duas que de trigada Do batula, barraqueira, quatro dias de chibata Cachaça, quenga, pare, dom, lolo Terminei com a mulher, foi pra potaria só Cachaça, quenga, pare, dom, lolo Terminei com a mulher Olha cachaça, quenga, pare, dom, lolo Terminei com a mulher, foi pra potaria só Cachaça, quenga, pare, dom, lolo Terminei com a mulher, foi pra potaria só A balança é um paredão Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp zelado Nossa coladinha, um paredão bem animado A balança é um paredão bem animado A balança é um paredão bem animado